Fala meus negos! Hoje vou falar de mais um game indie, estou falando de Pixel Gladiator. É galera, se você é daqueles que gosta de games frenéticos, fica aí, eu sou o Reginaldo Aguiar e esse é o Nerdista! Meus amigos, estou falando de um game com uma história simples, mas que conta com uma jogabilidade incrível e viciante. A sua história se passa em um futuro distante onde vários planetas foram dominados e alguns destruídos, e com isso diversas criaturas foram escravizadas e feitas de gladiadores. Tantas criaturas escravizadas quanto você são enviadas para um desses planetas dominados ou destruídos, para lutarem até a morte. Então quanto mais tempo você consegue sobreviver às lutas, mais pontos você ganha e maiores serão suas chances de ganhar o game. Mas não fica só por aí, fica mais legal, calma. Para cada inimigo que você derrota, você ganha uma certa quantia, que pode ser usada para comprar armas ou para dar aquele upgrade. Assim quanto mais inimigos você mata ou derrota, mais dinheiro você tem, melhores armas você tem, maiores chances você tem. E o que me impressionou neste game é a sua velocidade. Meus amigos, este game é frenético, e por isso exige um pouco mais de atenção dos jogadores. Então se você é daqueles distraídos, já vou adiantando, este game não é para você. E outra coisa, para os fãs de Metroid, eu aconselho seriamente dar uma olhadinha neste game. Só confia, o que me atraiu neste game é que ele não tem história. Sim, é só jogabilidade, basta você pegar seu controle, ou seu mouse e teclado, ir lá e jogar só, batalhar, lutar, arregaçar, os caras arrebentar na porrada. E isso é que é legal, porque isso torna o lado frenético deste game muito top. Realmente deixa você ali horas e horas jogando, sem perceber que está jogando horas e horas. Até porque a parte gráfica, a coloração do game, ela permite isso, ela não cansa os olhos enquanto você está jogando. Como o game consegue te prender por horas jogando, realmente é um custo-benefício excelente. Então, corre lá na Steam, pode comprar, confia. Eu dou a minha palavra. Desenvolvido pela Dareback, já está disponível na Steam desde o dia 8 de setembro. Vai lá galera. E pessoal, agora que a gente toca esse novo estilo de gamezins, deixem seu comentário sobre um game indie que você já jogou, que você pretende jogar, que você já viu algum review ou algum vídeo sobre, para eu poder falar para vocês um pouquinho sobre eles. E eu vou ficando por aqui, não se esqueça de visitar o site da Mandraka que está aparecendo aqui embaixo. E se você é de Goiânia, venha visitar a Mandraka que fica aqui ao lado do Goiânia Shopping. E não se esqueça de visitar o site dos outros vídeos que estão aparecendo aqui ao lado. Valeu, falou. Quase que visualizaram esses outros vídeos e não saíam. Visualizaram esses outros vídeos e não saíam. Foi a mão. É, foi a mão. E não saíam. A mão foi para ajudar. Vai, 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 filha da puta. Fala. Fala.